Fala minha gente, beleza pura? Esse é Ostrive, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura Aí está o nosso vilarejo, queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos Vamos imediatamente ver o que os senhores disseram Uma dica importante foi o modo de... como que a gente vai contratar os nossos trabalhadores A gente vai colocar aqui na fazenda, por exemplo, só homens Só mulheres, desculpe Só mulheres na fazenda Vamos ver outros lugares que podem trabalhar só mulheres Aqui a gente não vai deixar nenhum homem trabalhando aqui Vamos deixar os homens nas funções únicas que só homens podem fazer Certo? Assim já vai ficar melhor, eu acredito Aqui pode homem e mulher? Aqui não tem trabalhadores, provavelmente aqui só pode homem Aqui só pode homem Se de repente a gente mudar aqui, não podemos É, não podemos Aqui só podemos homens Outra dica também foi que a gente estava ficando sem água Na verdade, a gente não está sem água Tem 25 ainda, tem pouco, tem pouca água Vamos fazer então Um... Um... Pequeno poço aqui, na verdade Uma plataforma Uma plataforma aqui para que eles peguem água Né? Então nós temos o mercado para construir O mercado está aqui Né? Vai ser construído Muito importante o mercado onde a gente vai poder comprar As galinhas Né? Nosso dinheiro está acabando Né? Tem família indo embora Por causa da... Da... Da variedade de comida Né? Mas nós já estamos melhorando Já tem peixe aqui agora Um pouquinho Ainda não temos nenhum homem trabalhando lá Vamos ver se a gente pode melhorar essa situação Aqui só contrata homens Aqui provavelmente as mulheres já não podem Aqui, ok Aqui por enquanto a gente não vai contratar ninguém E está de boa Nós estamos no mês de abril Era para estarem trabalhando aqui, né? Elas Vamos contratar algumas Pronto Ótimo Ótimo A carpintaria Temos um homem trabalhando Ok Ele está consertando os carrinhos Provavelmente Está precisando de metal parts Nós estamos fazendo metal parts Precisamos de mais trabalhadores aqui também Bom, vamos ver como é que a situação evolui Tem gente reclamando da falta de variedade alimentícia, né? Na dieta E tem gente reclamando também da falta de água Nós vamos construir o poço Né? O poço não É Não é bem um poço É uma plataforma, né? Para que eles peguem água aqui no rio Mas a gente vai construir principalmente o mercado E eu acho que o mercado vai acalmar um pouco a situação A gente já vai poder trazer galinha E a variedade de comida vai ficar um pouquinho melhor Né? É Eu vou fazer um pequeno corte E Vamos ver como é que a situação evolui Muito bem, muito bem É A situação está Um pouquinho difícil, né? Bem Tem Está na verdade bem difícil Mas Está sendo contornada O problema de comida já foi resolvido Isso já é bom, né? Nós estamos Nós estamos com dois pescadores Trabalhando Certo É A fazenda está funcionando Ótimo E a produção do charcoal tem que rolar Só que não está Não tem trabalhador aqui, né? Não tem trabalhador Estamos com um pequeno problema Mas a gente vai resolver já já A gente vai resolver já já É Tem uma construção Aqui está com problema Na produção de pregos Nós ainda estamos com problema de charcoal Do carvão vegetal, né? Eles começaram a produzir aqui Mas pararam por alguma razão Pararam por alguma razão Contratamos um Ótimo Ótimo Um garoto novinho Veio trabalhar Na produção de carvão vegetal A gente está precisando muito dessa produção Né? Muito mesmo A fazenda está rolando bem Só tem mulheres trabalhando na fazenda Né? Serviço de boa para elas Elas estão fazendo tranquila Numa nice E vamos ver A água ainda está ruim também De repente a gente pode trocar a produção aqui Enquanto eles já arrumam um prego Na verdade Né? A gente troca de produção Assim a gente vai ter um pouquinho mais de água Ok? Que é o único problema que está rolando ainda Porque esse poço aqui Ele produz Né? E ele produz água E as indústrias também usam água Né? Então A população às vezes fica sem Então vamos ter dois Dois poços Duas fontes de água Aqui também não evoluiu Nada Tem dois trabalhadores aqui É ótimo agora Ótimo O que que está precisando? Está precisando de Firewood? Não sei porquê Ah! Deve ter sido É hora da fazenda Quando as mulheres vão para a fazenda A gente fica sem mão de obra Né? Só temos um na construção A situação está bem Complexa Peixinho Está rolando Temos dois aqui Aqui é obrigatório Ficar dois homens Né? Já estamos com falta de pregos Vamos tirar um trabalhador daqui Certo Certo Claro Óbvio Agora todo mundo veio trabalhar No charcoal Quando acaba o trabalho na fazenda também As mulheres ficam livres E elas podem fazer outras coisas Essa produção aqui vai ser muito importante Tem 15 mil de firewood Vou baixar um pouquinho isso aqui Pronto Agora a gente vai ter charcoal E aí a gente pode continuar a fazer pregos Aqui no nosso No nosso ferreiro Né? Eu volto daqui a pouquinho Ok A produção voltou Né? Aqui no ferreiro Que é muito importante Já estão fazendo metal parts E estão fazendo pregos também Aqui a gente vai precisar de 91 pregos Né? Então vamos aumentar um pouco o limite aqui Para que a gente tenha um pouquinho mais de pregos Aqui a construção também está andando Todos os recursos foram resolvidos Ótimo Vamos contratar mais gente Para a construção civil Se a gente tiver, né? Construção completa da plataforma Ótimo Essa plataforma A gente não tem como escolher A produção dela não Ela só faz água Infinitamente Mas aqui a gente pode escolher Se a gente vai Dar para os cidadãos Ou para a produção Né? Deixa para os dois Vamos ver se eles pegam água aqui também Né? Temos uma ajuda A plataforma Uma fonte de baixa qualidade de água Para a produção E aqui não está usado Para a consumação Ok Então Ótimo Então isso aqui vai ser só para os cidadãos Nada para a produção Quem quiser água para a produção Vem aqui É água para o gado Né? Deve ser para a agricultura também Não sei Não sei que tipo de produção Que usa água Por enquanto Mas se for isso De repente a gente vai ter que fazer Um outro poço também A gente vai ter que fazer Mais um poço Talvez Vamos fazê-lo, né? Acho que não Tem nenhum problema em fazer De repente a gente faz um vilarejo Aqui Para cá Vamos começar a planejar Uma rua, né? Uma rua Para o lado de cá Uma casinha Mais outra Aqui a gente pode mudar o style Mudar a direção Aqui muda mais a direção, né? Nem o style Vou botar aqui duas casinhas Aqui Ótimo Ainda está faltando pregos Eles estão Sendo produzidos É Aqui a carga de trabalho É bem É bem Difícil, né? Aqui a gente não encomendou Nenhum bot Ok Vamos ver se tem algum desempregado Na nossa população Não tem nenhum desempregado Tem duas mulheres só Mesmo assim Elas estão de vez em quando Arrumando uns trabalhos Né? Está todo mundo Na função Temos dois builders Estão construindo O nosso mercadinho Que vai ser muito importante agora, né? O dinheiro está Está indo embora Está indo embora A gente vai fazer o mercado E assim a gente vai ter É Como ganhar um dinheirinho, né? O que é muito importante Muito importante Vamos ver como é que está O nosso Nosso mercadinho interno Tem peixe Tem farinha Tem pouca farinha Vamos ver se tem trigo aqui Nós temos bastante trigo A produção está boa Está de boa De repente a gente tem que fazer Mais um moinho Construção do trading post Completa Ótimo Ótimo Vamos baixar o nível Vamos baixar a bolinha Vamos botar Um recurso para exportação Vamos exportar Amp Vamos exportar Talvez Talvez O buckwheat Esse trigo que a gente não Não está usando ainda Né? Deixar assim Por enquanto não temos Trabalhadores Isso também vai Complicar Aqui só entra homem Né? O que complica Mais ainda para nós Eles estão fazendo Agora mais casas É A gente precisaria Mesmo de um poço A plataforma não resolveu A situação A plataforma não resolveu Vamos fazer um poço Aqui então De repente Vamos fazer um poço Aqui assim Vamos colocá-lo Como É Prioridade Né? Na frente de tudo Assim esse pessoal Pega água aqui Essas casas Por exemplo Pega água para cá E essas casas daqui Pegam água Neste poço Aqui O mercado A gente infelizmente Não pode É É Pode fazer nada ainda Porque a gente não tem Trabalhadores Né? Bom Vou dar uma adiantada Nessa situação E daqui a pouco A gente volta Perfeito Eu tirei um Eu tirei Eu parei a produção Da carpintaria Porque os nossos carrinhos Já estão prontos Já estão consertados Já estão funcionando Construção do poço Completa Ótimo Isso é muito bom Isto é muito bom Agora a gente vai ter O mercado Ótimo Vamos dar uma olhada No mercado A gente vai no mapa Mundo Né? Nossa cidade está aqui Nós temos Nós temos a Balakia De novo no mapa mundial O nome não dá nem pra falar É Distância Seis dias Não temos Deal ativo No manager No trade impost Então o que está complicando Pra nós É a falta do manager Vamos contratar um manager Também No mercado E a gente vai precisar De mais população Né? A gente vai precisar De bem mais população Por enquanto Os barquinhos Também É O peixe O peixe na verdade Está bem fraco A produção de peixe E no inverno Não tem O lago seca Né? Não temos Quando você compra Uma galinha viva Das suas cidades vizinhas Elas serão assinadas Ok Então a gente vai ter Que comprar mesmo Ótimo Aqui já temos Um manager Ótimo Mandaram mensageiro Vai custar Trinta Mensageiro Está a caminho Nice Nice Assim a gente vai poder Começar a fazer um comércio E a primeira coisa Que a gente vai comprar Vai ser galinhas Né? Vai ser as galinhas Nós já temos Ramp Nós temos o trigo É... Quanto que nós temos Do trigo aqui? Mil e quinhentos Vou botar mil aqui O manager chegou Ótimo 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 Visitando por 29 dias Eles pedem farinha Salo Roupa Couro E metal parts E eles tem Porco Vaca Cavalo E lime Puxa vida Eles não tem a galinha Né? Bom Vamos comprar vaca Então Mas só que a gente não tem O... O... A gente não tem O... O... Estábulo Né? Pra vaca Estábulo pra vaca Seria esse o nome? Tudo bem É... A gente não tem Muita coisa Pra vender aqui Ele quer Ele quer farinha Vamos fazer um deal Vender farinha Para... Para... Tá... Quanto? Preço 0,15 Vai pagar isso Cancela Ok Metal parts Tá Ok Ok Bom O ideal Seria a gente Mandar um mensageiro Vai custar 80 Nós estamos mal de grana A gente vai ter que vender Alguma coisa pra eles A gente vai ter que vender Alguma coisa pra eles E vai ser farinha Vai ser farinha Que a gente vai vender Quanto que a gente tem De farinha? 1.300 de farinha Ótimo Ótimo Nós estamos bem de farinha Não sabia disso É... Vamos vender Farinha Vou botar 500 aqui Pra que a gente também Não fique sem Né? É... Ótimo Perfeito Mensageiro Chegou em Balacaia Ótimo A gente vai botar Farinha agora E a gente vai vender Farinha Pra eles Vamos vender 500 De farinha E vamos ganhar Um trocado Né? Ele tá indo pegar já Ótimo Tá indo na mão mesmo Ah não Tá com o carrinho O carrinho Foram consertados Ótimo Já tem 300 Vamos ver Quanto que daria Esse 300 Farinha 294 Dá 44 Se a gente vende 500 Vamos vender farinha Assim a gente vai ganhar Um trocadinho E quando a gente ganhar Um trocadinho Né? A gente vai mandar É... Imediatamente Um outro mensageiro Porque custa dinheiro Mandar um mensageiro Custa 80 Né? Nós estamos sem Material pra fazer teto Aqui só pode Homens e mulheres Podem os dois Não Só podem homens É... A situação ainda tá Ainda tá complicada Ainda tá complicada Nós não temos peixe No inverno Por isso que a Qualidade da alimentação Volta a cair Né? Se a gente fica sem peixe A qualidade volta a cair A variedade da alimentação Cai E... Fica tudo mais difícil Pra nós Nós precisamos de Sem de... 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 De palha Na verdade Pra fazer o telhado E nós não temos Bom Builders Builders nós temos dois Construtores nós temos dois Aqui nós temos dois Aqui não tem ninguém Aqui nós temos dois Vai ficar com um só Aqui tá de boa Aqui Não precisa de ninguém Aqui tá precisando Urgentemente Eu abri a vaga agora Também, né? Se eu não me engano Tinha gente sem emprego Aqui Talvez Vamos olhar É bom sempre olhar isso aqui Vagas abertas Uma Não temos Ah Conseguimos Já temos um trabalhando Pronto Ótimo Ótimo Nice Assim a gente vai fazer Mais uma casa A gente vai trazer Mais gente Aqui a produção de peixe Já vai começar De volta Can't fish in winter Não pode pescar no inverno Fevereiro Março Já pode Fevereiro Fevereiro está acabando Em março Acabando o inverno A gente já pode começar A pescar de novo Vamos Vamos dar uma olhada Na Nas culturas Eu acho que a gente tem que fazer Manualmente mesmo Vou passar aqui Para o próximo Aqui a gente passa Para o próximo Também Se bem que aqui Aqui a gente poderia fazer Nem ramp Na verdade Será que se a gente plantar grama Vai melhorar a situação E aqui a gente passa Para o next Foi tarde demais Eles já estão plantando A gente tem que ficar de olho Nos nutrientes dos campos Já não está Não está tão legal Mas vamos ver Como é que isso evolui Nós ganhamos a graninha Do comércio Ótimo A gente vai mandar um mensageiro Para World Mapa A gente vai mandar um mensageiro Devia dizer O que as cidades tem Mas a verdade é Que a gente tem que A gente tem que descobrir Aqui custa 95 o mensageiro Aqui custa 80 Vou mandar um Ele vai chegar em 16 dias E a gente vai De repente poder Comprar as galinhas O dinheiro está bem curto Quanto que nós temos De farinha lá 800 Até que a gente tem Uma quantidade boa De farinha E de trigo A gente está bem Com relação a isso Aqui ele está plantando trigo Os nutrientes estão bem ruins Parece que aqui os nutrientes vão melhorar Não sei Não sei 28, 29 Estão melhorando Estão melhorando De vez em quando tem que deixar um pasto mesmo E as vaquinhas são muito importantes A gente tem que trazer vaquinhas também A gente tem que comprar umas vaquinhas Para melhorar a situação Será que o comerciante já chegou? Acho que ainda não Ele está a caminho Está chegando Está chegando E tomara que nessa cidade tenha galinha Porque a gente tem Um local para criar galinhas A nossa casinha já está pronta Já estão fazendo a outra O mensageiro chegou Ótimo Vamos dar uma olhada Não acredito Sabia que não tinha Eu sabia que não tinha É só no mais caro Que a gente vai encontrar a galinha Tudo bem Vamos vender um pouco de trigo A gente não tem muita coisa para vender não Vamos vender 400 A gente vai ganhar 40 Ok É 400 E aqui a gente bota O trigo A 400 400 unidades Perfeito Perfeito Bom, está aí minha gente Está aí A situação ainda está bem tensa Mas eu gosto dessa tensão Mas dentro em breve A gente vai já melhorar bem a situação Trazendo as galinhas O comércio começou A gente já está ganhando um trocado O que é bem importante Também Está aí minha gente Então estou aguardando As dicas e conselhos dos senhores Para a gente continuar Essa nossa querida aventura Um beijo Um abraço E até a próxima Fui A gente já está ganhando um trocadinho A gente já está ganhando um trocadinho A gente já está ganhando um trocadinho